Olha aí fiel, torcedor do Corinthians, o Coringão encaminhou a contratação do segundo reforço nessa janela de transferências do meio do ano. Dá uma olhadinha fiel, antes disso, deixa o seu like no vídeo. E se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo pra se inscrever no canal Notícias do Corinthians. E vamos pra notícia de hoje, que tem contratação chegando no Corinthians fiel. O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, já tinha avisado pra torcida do Corinthians que gostaria de contratar pelo menos 3 jogadores nessa janela de transferências do meio do ano para reforçar o time e tirar o Corinthians da proximidade com a zona do rebaixamento. Até o momento, o Duílio só tinha conseguido contratar o jogador Matias Rojas, meio campista paraguaio que chegou ao Corinthians, já estreou e animou a fiel torcida do Corinthians. Mas agora, o Duílio encaminhou a contratação de mais um jogador, mais um reforço para o time do Corinthians. E trata-se do jogador Lucas Veríssimo, zagueiro do Benfica de Portugal. Corinthians e Benfica já se acertaram verbalmente, entre Corinthians e jogador também já está tudo certo. O Benfica vai emprestar o jogador Lucas Veríssimo para o Corinthians até julho de 2024. E pra ter o jogador, de acordo com informações do Globo Esporte, o Corinthians vai pagar 1 milhão de euros, cerca de 5,3 milhões de reais. Ou seja, o Corinthians vai pagar esse valor para o Benfica emprestar o Lucas Veríssimo, zagueiro brasileiro para o time do Corinthians. Ao final do contrato de empréstimo, em julho de 2024, o Corinthians terá a preferência na compra do jogador. Porém, não foi fixado valor de compra no contrato. Lucas Veríssimo, revelado pelo Santos, foi vendido para o Benfica em 2021. Ele teve passagens até pela seleção brasileira, tinha chances de ir para a última Copa do Mundo, porém, sofreu uma grave lesão no joelho e ficou quase um ano sem jogar. Após a recuperação, ele disputou apenas oito partidas na última temporada. Vale ressaltar também, fiel torcedor, que o empresário do Lucas Veríssimo é o mesmo empresário do Roger Guedes, Paulo Pitombeira. E foi ele quem acertou a vinda do jogador Lucas Veríssimo para o time do Corinthians. E aí, fiel torcedor do Corinthians, o que você achou dessa contratação por empréstimo do Corinthians? Será que o zagueiro Lucas Veríssimo chega para ser titular do Corinthians? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Tamo junto, fiel torcedor. Vai Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais. Ser corintiano é bom boxe. E cultural do continua! Com toda a vida! Sim, corrida é para o ensino carocherá! E pr Heatombeira!